Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, a par de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Nós chegamos no nosso 22º dia, nós estamos caminhando rumo a Pentecostes, glória a Deus, a cada dia experimentando um pouco mais do Espírito Santo. Nós que já estamos na caminhada, já sabemos dos seus dons. Qual é o dom do Espírito Santo que você precisa? Muitas vezes a gente pede, pede, mas lembre-se, aquilo que você pede, o Senhor vai fazer com que você exerça esse dom. Então, cuidado com aquilo que você pede, porque nós vamos precisar exercer. Até porque o dom não pode ficar guardado, estacionado, ele precisa ser movimentado, precisa da ação. Então, peça o dom, não tenha medo, mas lembre-se, você vai precisar usar esse dom. Então, qual é o dom que você quer? Qual é o dom que você precisa usar? Lembre-se, o dom você já tem, está dentro de você, mas quando a gente pede, a gente vai rememorar, a gente vai redescobrir esse dom. Então, que hoje possamos fazer essa experiência de redescobrir o dom que Deus nos deu. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai. Enchei os corações com vossos dons celestiais. Vais sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem pá. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual fosse a terno e protetor. Nosso inimigo repeli e concedem-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazendo sempre os firmes crê. Amém. O tema de hoje, nós vamos falar do discípulo Mateus. Ele diz assim, Depois disso, ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi. E disse-lhe, segue-me. Deixando-o tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhe Jesus. Não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão justos, mas sim os pecadores. Reflexão. Mateus Olivi, esse era o nome de um dos apóstolos mais agradecidos à misericórdia de Deus. Pois, segundo ele, o Senhor não olhou para a casca de seu ser. Não se deteve naquilo que os outros falavam a seu respeito. Mateus testemunhava que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Por essa razão, ele é eternamente piedade. Pois conhece de nós o mais oculto, sabe tudo a nosso respeito. Mateus era cobrador de impostos e, por consequência, era odiado por muitos de seu tempo. Todavia, diante do convite de Jesus, ele não titubeou e seguiu o Mestre imediatamente. Mateus testemunhava a misericórdia de Deus. Um testemunho bonito de Levi era que ele não desprezava pessoa alguma, mas desejava anunciar a boa nova, sobretudo aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade, por serem consideradas pecadoras. Mateus dizia, Deus me viu e me chamou, apesar de minhas debilidades. Eu desejo que mais pessoas que estão hoje na condição em que eu estava, possam provar do amor verdadeiro e transformador que Jesus tem a nos oferecer. Particularmente, eu gosto muito do nome Mateus, pois significa presente de Deus. Eu atesto com convicção que Mateus ou Levi é um presente para toda a igreja. Fique imaginando se meu filho fosse condicionado às convenções sociais. Se assim o fosse, Mateus e tantos outros discípulos não teriam se convertido e não estariam em nosso meio, testemunhando e gastando suas vidas em prol do anúncio do reino. Não seja você, como seus preconceitos, a impedir que a misericórdia de Deus se manifeste e transforme a vida dos outros, sobretudo daqueles que você considera indignos de estar na presença de Deus. Essa experiência que Mateus teve nesse encontro com Jesus, levou a ele uma mudança radical. Nós conhecemos a história. Nós também conhecemos testemunhos de muitas pessoas, que pode ser até o seu. No momento em que você teve o seu encontro com Jesus, aconteceu a mudança. Mudanças acontecem aos poucos. Em alguns casos é da noite para o dia, ou do dia para a noite, mas acontece. O que importa é que a sua história, o seu encontro é pessoal. Eu e você precisamos fazer esse encontro pessoal. Deixar que Jesus venha curar as nossas feridas, mudar a nossa história. Como está a sua caminhada com o Senhor? Às vezes nós ouvimos testemunhos lindos, de conversões lindas. Mas e a sua história? Essa nossa caminhada rumo a Pentecostes é justamente para que a gente faça a experiência. Eu faça, você faça. É pessoal. Nós precisamos fazer essa experiência para que a conversão aconteça. Para que a transformação aconteça. Porque a conversão, ela é diária. Por isso que nós temos que orar todos os dias. Para que a cada dia, um pouco do nosso eu vai se desprendendo. Um pouco do nosso eu, dos nossos pecados, das nossas mazelas, vá nos deixando. Porque nós somos pecadores. Mas à medida que eu busco, à medida que eu vou caminhando, eu vou me convertendo. Então que hoje, o Espírito Santo nos ajude no nosso processo de conversão. E lembre-se, o processo de conversão, ele acontece diferente para cada pessoa. Às vezes, o que você considera hoje como normal, à medida que você caminha, daqui a algum tempo, você vai ver que isso não condiz mais com você. Às vezes, aquela roupa curta. Às vezes, aquele cigarro, aquela bebida, aquele palavrão. Coisas que com o tempo, conforme nós vamos caminhando, o Espírito Santo vai nos moldando. Porque nós precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos seguir a palavra. Então, para cada um, é um processo. Tenha paciência com o seu processo. Mas também se dedique, se empenhe, persevere. Que o Espírito Santo, hoje, nos ajude a perseverar na nossa conversão diária. E assim como o Mateus, que era mal visto por todos. E quando ele teve o encontro com Jesus, muitos não devem ter acreditado. Pelo contrário, devem ter criticado. E eu quero animar você. Quando você se decidir por Jesus para valer, você que se decidiu por Jesus, não pare nas críticas. Não pare nas comparações. Siga firme. Que o Espírito Santo nos ilumine. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nossa oração de hoje, nós vamos suplicar ao Espírito Santo, para que Ele possa vir nos purificar, nos iluminar, nos saciar, nos consolar, nos fortalecer, nos abrazar. Rezemos. Vinde Espírito Santo, eterníssimo Consolador, minha alma suspira por vós, meu coração tem sede de vós. Só vós podeis saciar os meus anseios, só vós podeis fazer-me feliz. Divino Espírito, não rejeites a morada de meu pobre coração. Sim, meu coração é impuro, mas vós podeis purificá-lo. Meu coração é tenebroso, mas vós podeis iluminá-lo. Meu coração é mau, mas vós podeis saciá-lo de amor. Meu coração é triste, mas vós podeis consolá-lo. Meu coração é fraco, mas vós podeis fortalecê-lo. Meu coração é frio, mas vós podeis abrazá-lo. Meu coração é terreno, mas vós podeis enchê-lo de desejos celestiais. Meu coração é pecador, mas vós podeis orná-lo de todas as virtudes. Meu coração é inconstante, mas vós podeis torná-lo perseverante. Vinde, pois, ó Espírito Santo, Pai dos pobres, vinde e inundai-me de vosso amor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais um ponto. Amanhã nós vamos para o nosso vigésimo terceiro dia, que você possa buscar cada dia e perseverar. E lembre-se, a nossa conversão diária, não deixe que os outros te impeçam de buscar a Deus. Não deixe que os outros venham minar a sua experiência com Deus. Então, persevere e que o Espírito Santo te ajude. Eu te espero, então, nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que Nosso Senhor te abençoe, que Nossa Senhora rogue por cada um de nós. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Fica na paz. Música 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 Música